Audiências como essa de violência doméstica se repetem todos os dias em Mato Grosso. Os números de agressões contra mulheres, segundo a Polícia Civil, vêm aumentando nos últimos anos. Foram mais de 20 mil ocorrências registradas no ano passado. Os números mostram que é preciso ir além das ações voltadas para as mulheres. Um papo de homem para homem é a nova aposta do Poder Judiciário em parceria com a Polícia Civil. Nós estamos aqui hoje recebendo o delegado da Polícia Civil que trabalha com a Polícia Comunitária. E ele está nos apresentando o projeto de homem para homem, que são reuniões que fazem com os agressores de violência doméstica. E esse projeto vai, acho que a palavra bem correta é casar com os interesses nossos de ampliar o nosso atendimento dentro das varas de violência doméstica com a oportunidade de um olhar para o agressor. Com a parceria, o projeto, que já está em funcionamento aqui na capital, deve ser expandido para outras cidades aqui em Mato Grosso. Os magistrados agora podem colocar como uma medida cautelar a exigência para os agressores participarem do projeto Papo de Homem para Homem. A ideia é que em uma simples conversa o ciclo da violência doméstica se rompa. E nós, através desse projeto, pretendemos atingir esses homens no sentido de realmente fazer o quê? Evitar que eles voltem a delinquir. O projeto também vai se estender aos reeducandos e alunos de escolas públicas. Para que a lei 11.342.006, conhecida como lei Maré da Penha, tenha efetividade, é necessário um trabalho muito forte de prevenção. Prevenção a essa violência e reinserção social. Prevenção a essa violência.